Vem cá, Malu Cris Se não, Lucas, para não levar para o ponto de graça Isso! Muito bom, Lucas! Pronto! Calma, Lucas! Vai na calma, Lucas! Domina a luta! Vai na calma! Isso! Sequência agora! Isso! Calma, Lucas! Ele passou, viu? Um ponto! Isso! Vai, empata, Lucas, agora! Empata! Resultado final da categoria... Vai em cima dele, Lucas! Vai em cima dele! Masculino, 13 a 15 anos... Isso! Faixa branca, laranja... Isso, Lucas! Isso, Lucas! Passou a frente, Marguerite! E vamos lá! Isso! Controla a luta, Lucas! Controla, Lucas! A Toshibara! Vai terminar, Lucas! Vai terminar! Controla! Tenha calma! Calma, Rudeu! Tenha calma! Só vai na boa! E o campeão da ETK, da ETK, escola Tiger de Karatê! E o campeão da categoria... Isso! ...Ninato Albino, da escola Tiger de Karatê! Controla! Controla, Lucas! Vai terminar! Vai na boa equipe! Isso! Terminou! Muito bom, Lucas! Padrão! Acabou-se! Muito bom, Lucas!